Uhul, 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 uhul Assim ela já vai achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Se a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Este caminho não há outro Que por você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Pumba, chica Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco Um sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca Quanto ao lado ainda é muito Mais longe que qualquer lugar Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte lhe sorriu Por que não sorri de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estar Não quero estar Não quero estar sendo mal Moralista ou banal Aqui está o que me aflige Por que não sorriu Por um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Assim ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis